A parte de ser uma lúbida de bíster com a antarraia, todo dia, uma hora de bichita. Durante a bichita, os familiares, amigos, conheciam para bichitar. Mas, naturalmente, a gente tem que restringir. E a quantidade de minutos, para que você possa imaginar, se uma pessoa vem com 10 rendas de bichitante, nós temos uma área, uma sala, uma limita. Se uma pessoa vem com 10 bichitante, então nós temos 30 rendas mais com também. Também que vem com 10 bichitante, naturalmente, a sala, nós temos uma tour, e dois dias, nós temos restringir para duas pessoas, para cada detenido, para dia, e também, nós temos uma quantidade de gente que tem e limitação por bichita, máximo de cinco minutos, ou uma hora, depende de quanto a gente tem. Pois, a banda de tour é comumente, horário com a antarraia, nós temos uma hora também fixa para bichita, e nós estamos evaluando se nosso trabalho é amplo e possibilidade de bichita para uma hora mais também, de uma hora, não é limita, para sobre nós, por imaginar, quando a gente tem a tarde, dor com a antarraia, etc. Pois, nossa pura, mais tanto, quando a gente tem a conta, com mais hop e fator. Não, é caso aqui, está a outra trata de pessoas que pedem asilo político, pedem asilo político, então, um grupo de nam, aguardam entrevistar, durante instâncias concernidas, que tem que tomar decisão, arriba na peticão, fora do qual é o resultado, que tem várias pessoas aqui, que não permitem o aguardar ninguém, e não administriam o que é que, em maneira de chamar, aguardam isso aqui, e de administriam o que é que está visando, que não esteja abandonando a rua, de um curso de sete dias, depois da fecha do administriam o que é que está. Então, durante isso, a gente tem a decisão, que a nossa liga é uma pessoa bem boa de meldões, para assinar não por regulação do assunto, para assinar abandonar a rua, de um sete dias não é. A minha meldões vai parar, exatamente, quando está dois dias para mim, quando não vai, não vai apresentar quem tem um ticket valido, para assinar não por sala. Mas é que lamento profundamente, que tem uma pessoa que está chegando a mentira, visando que toda a gente não está deportando, para sete dias, só que não, senhores, está rendendo com a comissão de asilo, a nenhuma petição para o asilo político. Agora, a nossa costa, não tem nada de ver com isso, a nossa instância é executar decisão e executar lei. Consequentemente, é anoche na escena nossa razão, e conjuntamente, de uma boa palavra, com a nossa ministra de justiça, a ter uma decisão, com o caso não, com a baita corte, a que o juiz não, a ter uma decisão, para assinar não por regulação, a nossa ministra de justiça e a pessoa não vai, mas não se torne a asilo. Nós decidimos que o caso não é similar, também, nós temos que dar uma meldesplega, para assinar, assim que não passa, do que o processo de cair ou não cair asilo, eu vou decidir se não está cair a meldesplega, a trobe, para o outro sacar, deportar para a Aruba, ou não porquê. Então, a trobe, nós temos que executar o manejo, nós temos que executar a lei, e nós temos que executar a decisão.